A segunda etapa da obra de restauração da avenida Antônio Sales já começou e a previsão é que esta parte seja concluída em 45 dias. São serviços importantes de drenagem, pavimentação, padronização das calçadas, tornando-as acessíveis conforme o padrão que o transporte está instituindo na cidade, para que a gente possa requalificar a avenida como um todo e dar mais uma avenida totalmente reformada para a população de Fortaleza poder utilizar. Para não causar um impacto tão grande no trânsito, a obra está ocupando apenas uma faixa da avenida Antônio Sales. Mesmo assim, os motoristas que passam em horário de pico na avenida reclamam dos transtornos. Aqui já sempre é complicado e agora com essa obra vai ser pior, acontece disso, mas melhorando é bom. Já está com quatro sinais que eu venho já brigando com o trânsito, já está desde lá de trás, o trânsito está pesado. Até dezembro de 2012, a avenida Antônio Sales terá sido totalmente restaurada. Para isso, a Prefeitura Municipal de Fortaleza está realizando um investimento de 12 milhões de reais. A primeira etapa foi na Coronel Jucá até Santana Júnior, onde já foi feita drenagem, pavimentação, reconstrução das calçadas e canteiro central. E por fim, a sinalização. Para que a gente possa ir até o final desse ano e entregar a reforma da avenida por completo para a população poder utilizar.